Vindos Librianos aqui ao nosso canal, muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nosso vídeo e ativa o sininho aí, porque saiba, só assim o YouTube vai notificar de você sempre que tiver novas previsões em relação ao seu signo aqui no nosso canal, ok? Esse aqui é o primeiro vídeo falando para você da primeira, segunda semana do mês de agosto de 2019, 2019 que é o ano regido por Marte, então vai ser um ano de acontecimentos inesperados, né? De repente sempre acontecimentos para o melhor, ok? Para a sua vida, vamos saber aí, sim, sempre em dois vídeos, né? Saber do segundo vídeo, você vai ao final da tela aqui, já clica, já vai para a segunda previsão, viu? A segunda, segundo vídeo falando da terceira, quarta semana do mês de agosto de 2019, ok? Caso um dia você interesse por esse tipo aqui de previsão, nesse formato aqui personalizado para você, deixa o comentário aí, né? Que eu passo o e-mail para você, para você passar o e-mail para mim, eu explicando como é que é e um preço excessivo, agora claro, caso um dia você deseja, ok? Vamos saber do amor, Librianos, como é que será para vocês aí, então? Primeira, segunda semana aí do mês de agosto, muita sorte, energia positiva, você aí com esse olhar de esperança, que boa esperança, que tenha muita sorte e energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do urso e a carta do chicote, duas cartas de alerta, ok? Librianos nessa primeira semana e na segunda. Primeira semana do amor, saiu a carta aqui do urso, ela sempre pede cautela para você, então cuidado com excessos, principalmente de ciúme, de ambas as partes aí no seu relacionamento, para não afetar o seu relacionamento, ok? Outra coisa, para os solteiros também, pode aparecer alguém nessa primeira semana também com esses traços de ciúme, então tire isso de letra, né? E para o casal aí, deixa o amor vencer, que é muito mais importante. Na segunda semana, outra carta de alerta, é uma carta de elemento foco, a carta do chicote, então é um momento que você está um pouco se sentindo estressado, um pouco cansado, então cuidado com mal entendidos aí no seu relacionamento, ok? Cuidado com o que você diz, ó, respira fundo e o seu lado espiritual vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento, os Librianos. Vamos saber aí, trabalho e finanças, como é que será para vocês aí essa primeira, segunda semana aí, vamos lá, primeira, segunda semana aí do mês de agosto, primeira semana, segunda semana, saiu a carta das nuvens e a carta dos pássaros Librianos. Primeira semana, Librianos no trabalho e finanças, saiu aqui a carta das nuvens, ela sempre fala assim de confusão mental, você se sentindo um pouco aéreo, então cuidado nesse momento aí, você assinar, nessa primeira semana aí, Librianos, você assinar contratos de trabalho, como assim, assinatura de documento. Então é o seguinte, deixe de passar esse momento, porque assim é uma fase passageira, ok? E tudo voltará ao seu eixo, assim como as nuvens é passageira, ok? Então aí, cuidado, atenção para você, uma carta de alerta. Já na segunda semana no trabalho, aí Librianos, principalmente você que está trabalhando aí, né, a carta dos pássaros, ela diz que você está na semana muito comunicativa, né, então rodeado de pessoas queridas e amigos aí no seu trabalho, pessoas de confiança, ok? Então você está se sentindo super bem, muito equilibrado e também assim a gente rende muito mais no trabalho, né? E quem sabe aí também nesse período aí, para os desempregados, um amigo seu pode estar trazendo notícias para você ingressar no mercado de trabalho aí, Librianos. Vamos agora saber como é que será a saúde nessa primeira, segunda semana aí do mês de agosto de 2019, muita energia positiva para você, vamos lá. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta dos caminhos e a carta da chave. A carta dos caminhos aqui, Librianos, na saúde, ela sempre fala assim, muitas oportunidades, cabe você, né, ela significa que você terá muitas oportunidades para você fazer a melhor escolha. E a gente está falando aí da sua saúde. Então, no momento assim, tanto que saiu a carta da chave aqui, né, a carta da chave, ela fala assim, ó, você está no controle da situação, você está aprendendo a se controlar mais, saber mais de você, a saber os sinais que o seu corpo está te dando. Então, os caminhos aqui, ele diz o seguinte, né, que aí você vai, de repente, agora acordar aí, para você buscar alternativa, para você cuidar mais de você, ter uma melhor qualidade de vida. E quando a gente, sempre falei, porque a gente sempre fica deixando para depois, depois, só que agora, nesses dois momentos aqui, tanto nessa primeira como na segunda, como você está no controle de si, da controle da situação, está conhecendo mais os sinais que o seu corpo está te dando, Então, agora você, com certeza, está pensando realmente agora, em buscar, e com os pés no chão, buscar alternativa para você melhorar a sua qualidade de vida, seja exercício, dietas, como também exercício, ok? Então, muita saúde para você e sucesso aí na sua qualidade de vida. Esse foi o nosso primeiro vídeo, Libriano. Para saber de segundo, você vai no final da tela aqui, já clicou e já vai para o outro vídeo. Muito obrigado e volte sempre, Libriano!